Bom, e como prometido, estou aqui com o Rodrigo da Vessel Ford e a gente vai fazer o seguinte, vai convidar você para um passeio muito legal, um test drive no Mustang, edição 55 anos, essa versão Black Shadow está demais, a gente vai contar no caminho aí, né Rodrigão? É isso aí, vamos lá Alex. Bora! Bom, agora a gente deu essa paradinha aqui porque já coloquei o cinto, a gente vai dar aquela acelerada, conferir o ronco e você vai sentir toda a emoção que é pilotar essa super máquina que é o Mustang Black Shadow, edição comemorativa dos 55 anos da marca, bora lá! Olha, o novo Mustang Black Shadow 2020 é uma edição especial comemorativa de 55 anos do esportivo, o Mustang Black Shadow abre a lista de novidades da Ford no Brasil com lançamentos especiais para esse ano de 2020 e também 2021, o modelo do Black Shadow traz o quê? Ele vem equipado como, Rodrigo? Ele vem equipado com motor de B8 de 466 cavalos, com câmbio de 10 velocidades, ele tem rodas comemorativas, tem faixas laterais e faixas sobre o carro, nós temos o teto preto que destaca no veículo, também temos o painel com detalhe em titânio e tem os bancos, agora são de Alcântara. É o modelo GT Premium, edição comemorativa de 55 anos do lançamento do veículo, esse é o Mustang Black Shadow. O visual do Black Shadow é marcado pelo teto e aerofólio pretos, faixas exclusivas nas laterais e no capô, novas rodas aro 19 polegadas e um emblema preto na grade dianteira, diferenciando o novo modelo. Na cabine, além dos revestimentos dos bancos e das portas em Alcântara, com costuras especiais, traz acabamento de fibra de carbono no painel central e na alavanca do câmbio. O emblema de 55 anos é exibido em destaque no painel e esse é um dos carros mais vendidos do mundo, né, Rodrigo? Exatamente, ele é o carro mais vendido do mundo, o Mustang ele é o líder de vendas no mundo, na categoria dele. É um carro produzido especificamente para o Brasil, atendendo a especificação de combustível, de regulagem de altura de suspensão, assim, para andar realmente nas ruas do Brasil, né. Esse carro ele é produzido nos Estados Unidos, há somente uma fábrica de Mustang no mundo, ela fica em Flat Rock, em Michigan, e esse carro é produzido lá e distribuído para o mundo todo, inclusive para o Brasil. Esse veículo possui modos de pilotagem que você pode alternar entre maior sensibilidade de aceleração, maior sensibilidade de amortecimento, de volante e de barulho também, você pode alternar barulho entre silencioso e um pouco mais esportivo, e alternar também sobre sistemas de segurança, ligando ou desligando todo o sistema de segurança do veículo. Mustang é um carro produzido para levar até 4 pessoas, mas levando bem acomodado 2 pessoas. Demais o Test Drive de hoje no Mustang Black Shadow, edição 55 anos, espero que você tenha gostado, mais informações diretamente na V-Cell Ford em Ribeirão Preto, com o Rodrigo e toda a equipe que está esperando por você. A gente volta no próximo final de semana, um abraço Rodrigo, obrigado!